E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando um apartamento no centro de São Paulo São Paulo capital, mais especificamente no bairro do Bom Retiro Então é um edifício assim, que foi construído em 1970, 1960, 70 mais ou menos Então vocês podem ver a parte da fachada, da entrada Frente do imóvel É, pra ser sincero, é um prédio assim que eu residi mais de 25 anos Então vamos lá, aqui é a parte do corredor Então é mais pra mostrar o imóvel que eu morei assim já faz por muitos anos E também pra deixar registrado aqui no YouTube, deixa de lembrança Então vocês podem ver aqui, né? Vou falar sobre algumas vantagens e desvantagens do edifício e também do bairro, né? Então a primeira desvantagem, já que é construção antiga, então eu tive que trocar toda a fiação Então vocês podem ver que eu atualizei aqui o quadro de luz Então troquei assim toda a fiação, né? Então só nessa brincadeira assim Me custou em torno de uns 3.500, 4.000 reais Tô trocando assim toda a fiação interna, né? Aí vocês podem ver assim, essa parte aqui, né? Que é um guarda... Porta guarda-chuva, alguma coisa assim Então é uma construção assim bem antiga, né? Então uma coisa boa de prédios antigos é que é uma construção robusta Vocês podem ver que eles são amplos, largos e também assim bem alto Comparado com os apartamentos assim de hoje em dia, né? Aí vocês podem ver esse negócio que talvez eu acho que era um mini bar, alguma coisa assim, né? Pra você fazer alguma iluminação, né? Prédios antigos também eles são refrescantes e bem ventilados, né? Aí vocês podem ver que ainda usam esses tacos de madeira, né? O bairro também assim aqui é bem silencioso Aí aqui vocês podem ver que na verdade aqui, nesse contorno aqui que eu tô mostrando pra vocês Na verdade, daqui pra fora era uma varanda Mas isso aqui eu acho que o antigo proprietário ele meio que destruiu isso aí E acabou ampliando a sala, então assim ficou bem maior, né? Aqui vocês podem ver a visão de trás, né? Que não é assim nada legal Do outro lado que fica bem legal porque ele fica assim bem na frente do Parque da Luz, né? Então aqui a parte de trás a visão assim meio deprimente, né? Mas vamos lá Aí outra vantagem também é que esse bairro também ele é seguro e também inseguro Como assim? Seguro porque tem uma unidade da PM, assim, uma base da PM, assim, bem próximo Acho que não dá nem 200, 300 metros, né? Aqui vocês podem ver aqui o corredor E o batalhão da rota também ele fica bem perto, né? Aí vocês podem ver a cozinha E aqui os dois quartos que eu já vou estar mostrando pra vocês E por que inseguro? Inseguro porque ele fica próximo à Cracolândia, entendeu? A Cracolândia fica em uns 3, 4 quilômetros daqui, né? Ele fica do outro lado da linha feria, né? Mas mesmo assim, assim, tipo... É, não é assim tão seguro Porque tem alguns pequenos furtos e assaltos, né? De alguns... Alguns viciados, né? Então isso é uma das coisas que assim meio que incomoda, né? Tem bastante cafés, né? Restaurantes, mercados, comércios e lojas de roupas Porque tem... Se eu não me engano, também fica a Rua José Paulino, né? Que é bem conhecida, assim, em termos de confecção de roupas, essas coisas, né? Aí vocês podem ver que aí no prédio aqui também tem o... No apartamento vem com móveis assim, né? Já embutidos, né? Também, por ser centro, é uma ótima localização Tem bastante transporte público, metrô, ônibus E fica perto de tudo, né? Fica também bem na frente, né? Do Parque da Luz Aqui vocês podem ver um outro quarto, né? Então é um apartamento de dois quartos Tem vários museus Pinacoteca Sala São Paulo também fica, assim, bem próximo daqui Então essas são, assim, as vantagens, né? De você estar morando aqui no centro de São Paulo E também deste edifício, né? Tanto é que a unidade, né? Da frente Eles são de três quartos E eu acho que é uns 20 metros maior Ah, e qual que é a metragem total? A metragem total desse apartamento é 100 metros quadrados, ok? E aqui vocês podem ver Mais um armário embutido Desvantagem do edifício e do bairro, né? Desvantagem desse edifício é porque ele tem um mau isolamento acústico, né? Então transfere, assim, todo o som Então principalmente o andar de cima Se o cara, tipo, ficar andando um pouco mais Dá pra eu escutar tudo que o cara tá fazendo lá em cima Então isso é uma das coisas que eu não gostei muito Isso é coisa, assim, de prédio antigo, né? Não tem isolamento, assim, acústico muito Muito bem feito E aqui vocês podem ver um guarda-objetos aqui Interno Aqui na parte de cima também tinha um outro guarda-objetos Mas isso aqui acabei tirando Porque, nossa, o cupim acabou comendo tudo, né? Então eu tive que destruir tudo Porque, nossa, era a casa dos cupins, né? Então, nossa, era uma das piores coisas Porque dia quente os cupins, eles saiam E faziam uma festa dentro do apartamento, né? Então, uma das coisas que eu não gostei, né? Também dos apartamentos antigos É problema de inseto, cupim, barato, essas coisas Então mesmo que você detetise Depende de seis meses, um ano, eles voltam, né? Então é uma das coisas que também não gostei muito Esse aqui é o banheiro, né? Que também a gente acabou dando uma reformada Mas, na verdade, o projeto original não era desse jeito Era bem, assim, bem construção, assim, bem antiga Ruim também de apartamentos antigos é que hidráulica Pode ter certeza que é bomba-relógio Mais cedo ou mais tarde vai estourar Ou no seu prédio, né? Algum encanamento, ou na sua unidade Ou no seu vizinho Então vai vazar na parte do teto Então é outra dor de cabeça Condomínio é caro É caro pra caramba Inclusive, antes de sair daqui Eu pago em torno de novecentos a mil reais Então eu acho um condomínio até que caro Pra o que oferece, por exemplo Só tinha segurança 24 horas e Elevador, né? E salão de festa Só isso, né? Que tinha e o cara cobra quase novecentos a mil reais Então eu achava-se muito caro pra pouco retorno, né? E aqui é a cozinha que vocês podem ver Aluguel também acho caro, né? Aqui no centro de São Paulo Assim pra dois quartos Você vai pagar no mínimo Enfimando mais os estacionamentos por fora, né? E fora o monte de manutenção que você tem que fazer Principalmente de encanamento, né? Reforma Então é uma das coisas que é ruim Por ser um prédio assim tão antigo É difícil você encontrar a planta desse imóvel Então vamos supor que você quer reformar Então você tem que ir no axômetro O engenheiro vai ter que destruir Algumas partes da parede Pra ver o que tem Se tem encanamento, se não tem Então é uma outra dor de cabeça É bem frio no inverno, né? Ou seja, tipo O isolamento, né? Tipo, térmico também é muito mal feito Então no inverno, cara É muito frio É muito frio, né? Não tem lazer, né? Comparado aos condomínios novos Que inclusive eu já mudei, né? Eu já não tô nesse apartamento Mas comparado ao apartamento novo Que eu tô residindo agora, né? Meu, no apartamento novo Que eu tô alugado Tanto é que também é tema pro próximo vídeo Tipo, onde eu tô morando agora Tem academia, tem piscina Tem quase tudo Tem até mini mercado dentro Então tem um monte de coisa assim Que aqui também não tem Tem salão de festa, salão de churrasco Tem tudo, né? Então tem até estacionamento, né? Então tem várias coisas assim Que comparado aos prédios novos Assim, deixa a desejar, né? Aí na última vez eu mostrei, né? Que é um lugar pra você guardar coisas, né? Ou um mini quarto de empregada Aqui vocês podem ver a parte de dentro Então é bem arejado Se você deixar todas as janelas abertas Então tem uma circulação assim De vento assim muito boa Coisa ruim é a parte de segurança, né? Eu não recomendo você Caminhar de noite Porque por ser Centro de São Paulo Assim tem bastante Pequenos furtos e assaltos, né? Principalmente por causa da Cracolândia Que fica perto, né? Tem bastante assim Morador de rua, né? Tem bastante morador de rua Isso é coisa que acontece Aqui no centro de São Paulo Você vai encontrar bastante E que nem eu comentei também Não tem estacionamentos, né? É difícil Do edifício em si, né? Mas você tem que pagar assim por fora Os estacionamentos assim Que existem assim por fora, né? Aqui é a área de serviço E aqui é outra saída Que dá Ao Ao área comum, né? Do edifício, né? E quase no finalzinho Eu vou estar mostrando Não em vídeo Mas eu acho que algumas imagens assim Né? Uns slides O salão de festas, né? Então o salão de festas assim É bem bacana Porque você consegue ter uma Bela visão Do Parque da Luz, né? Que é um dos grandes Cartões postais aqui de São Paulo, né? Então É uma coisa assim bem legal Então aqui é mais Pra deixar registrado pra vocês, né? E também mais pra deixar Saudades, né? Pois é um lugar assim Que foi moradia, né? Pra mim e pra Minha família durante mais de 25 anos Então vai deixar assim Uma boa saudade, né? Mas tudo assim tem Tem as suas Mudanças, né? Na vida, né? Então eu vou já Tá mostrando o salão de festas Já vou mostrar aqui o salão de festas Pra vocês E aqui a entrada O salão de festas Ele fica no último andar Essa aqui é a entrada Aí sim É um lugar assim Bem amplo Você pode Fazer churrasco Na área de fora Né? Tem uma cozinha Tem banheiros Então assim É bem É bem legal Então é É bem feito Mas o ruim é que Ele transmite assim Todo som Né? Naquele Na parte interior Então é bom Você não colocar Som muito alto Senão Ecoa, né? Durante o prédio inteiro Né? Então Vocês podem ver Essa É a paisagem Né? Que você vai ter Né? Do Parqueiro da Luz Então eu acho isso Bem bacana Né? Então é isso Que é isso Espero que vocês gostem Desse vídeo Né? Deixe seu like Ou desce like E comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu! E se inscreva